Eu primeiramente agradecer a Deus pela estreia aqui e também agradecer pela oportunidade que o ano vem me dando a gente na minha mente e aos jogos aqui. Agora é trabalhar, tem aí o Sub-20, tem o Campeonato Sub-20, tem o Alagoando ano que vem, Copa Nordeste, começa agora a história do Batinga. É verdade, então agora eu vou trabalhar mais forte para vir ajudar minha equipe agora do Sub-20 e o Sub-17, Alagoando. Beleza!